Os anos 90 foram um período de reinvenção para a indústria dos quadrinhos, pois aqui, vários personagens com visuais épicos foram criados por pequenas editoras, saindo daquele paradigma de Marvel e DC, para alguns deles alcançarem o sucesso e até mesmo impulsionarem as vendas de suas editoras, como Spawn, Savage Dragon, Bloodshot, Axon Manowar e o Hellboy, além de muitos outros, que conseguiriam fazer tanto sucesso a ponto de conseguir rivalizar com as duas grandes editoras. Mas, dentre vários personagens, muitos deles não alcançaram tanto sucesso e foram esquecidos, e por isso, hoje iremos falar de um desses personagens obscuros, chamado o poderoso War Cat. War Cat surgiu na revista War Cat de 1995, uma revista one-shot onde seria apresentado o personagem, na pequena editora Entity Comics, de poucos personagens como a Fórmula Forces, criado pelo autor Jason Hachek e pelo artista Ralph Yanko. O nome do nosso personagem é Gary Becker, um homem que possui um traje de batalha de alta tecnologia e o transforma no poderoso War Cat, um guerreiro felino dotado de vastos poderes, como por exemplo, Super Força. Usando seus conhecimentos de mais de 6 anos como praticante de ginástica, ele começaria a usar as suas habilidades para se tornar um super-herói e lutar contra o crime. Assim, começando a sua jornada heróica, o nosso guerreiro War Cat lutaria contra uma organização criminosa que produzia armas e trajes tecnológicos high-tech, destinado a destruir toda aquela tecnologia. Isso levaria o nosso poderoso personagem a lutar contra a criação definitiva daquela organização, um poderoso vilão metálico chamado Cyber Warrior. Possuindo dezenas de armas de energia e sendo super-resistente, o Cyber Warrior foi a maior ameaça já enfrentada pelo nosso herói de hoje. Entretanto, se ele possuía armas de alta tecnologia, o War Cat também possuía. E assim, nos ares com jetpacks, uma intensa yarda lutas de proporções épicas se inicia entre os dois personagens. Danificando o jetpack do nosso herói, o Cyber Warrior dá o seu golpe final com a sua arma de energia. Mas acredite, mesmo com todo aquele poder, o War Cat era implacável, e logo conseguiu retornar à ação, resistindo ao golpe e com extrema fúria, utilizando as suas garras para conseguir dilacerar completamente toda a armadura de seu inimigo, conseguindo finalmente derrotá-lo. Mas ele não tinha provas concretas que ligassem aquela organização de armas ao mundo do crime, e prometeu que investigaria a fundo, pois ele não praticaria vingança, não iria além da lei, mas sim, conseguiria levá-los para autoridades, seguindo todos os caminhos legais, para mandar os nefastos vilões direto para a cadeia. Sendo super-poderoso, o War Cat tem super-força, super-resistência, garras e presas e reflexos sobre-humanos. Além disso, ele também possui experiência em tecnologia, sabendo usar as mais diversas armas. O visual do nosso personagem se assemelha ao de um lobisomem, porém, algumas semelhanças podem ser encontradas em outras mídias, como por exemplo, ele sendo uma espécie de mulher leopardo, só que masculino. Ou também, parecendo ser um personagem saído diretamente do jogo Altered Beast lançado para o Mega Drive em 1988, sete anos antes da criação do nosso herói. Outra referência é o fato dele ser uma espécie de herói metálico e animalesco, que, segundo alguns, seria uma verdadeira mistura entre o Wolverine com o Homem de Ferro. Bem, jovem herói, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando sobre um super-herói um tanto quanto obscuro dos anos 90. Se você gostou, deixe aqui embaixo o seu like e fala para qual herói você quer ver a origem, pois no herói de hoje não existe nenhum limite para a gente fazer origem. Por isso, se inscreve aqui embaixo no nosso canal e venha fazer parte da nossa legião dos jovens heróis. Yes, Caraplash! Eu já fiz vídeos sobre dois personagens marcantes dos anos 90, o poderoso soldado cibernético Bloodshot, o Cavaleiro Branco, e também, do poderoso soldado do Inferno, o assustador Spawn, o Necromante Bárbaro. E você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.